O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, anunciou semana passada que vai visitar a Guatemala em novembro. Sua segunda visita à região em 14 meses. Se a gente lembrar que levou 69 anos para um primeiro-ministro de Israel chegar até a América Latina, nós temos que concluir que não é pouco. Trata-se de uma viagem para um encontro com líderes da região, mas também é um agradecimento à mudança da embaixada da Guatemala para Jerusalém. Na sequência, o Paraguai também decidiu mudar sua embaixada para a capital de Israel. Aliás, o Paraguai estava entre os 33 países que aprovaram a partilha da Palestina, que culminou com a criação do Estado de Israel há 70 anos. Além disso, o novo presidente da Colômbia, Ivan Duque, assim que assumiu o poder, deu uma declaração dizendo que vai rever a decisão do ex-presidente Juan Manuel Santos, tomada na sua última semana no poder, de reconhecer a Palestina como um Estado. Depois de anos de relacionamentos em baixa, com o governo argentino escondendo a participação do Irã no atentado da Âmia em Buenos Aires, com Dona Dilma recusando uma indicação de embaixador israelense no Brasil, é bom ver os ventos mudarem em favor de Israel. Aliás, ainda é difícil dizer se é bom ou ruim, mas Jair Bolsonaro disse outro dia que, se for eleito, vai fechar a embaixada da Palestina em Brasília. Na sua forma típica de dar explicações, ele disse que a Palestina, não sendo um país, não teria embaixada aqui, não pode fazer puxadinho aqui, senão daqui a pouco as Farc também vão ter uma representação, referindo-se à organização terrorista colombiana. Será que na próxima viagem o primeiro-ministro israelense vai visitar o Brasil?